Vamos fazer o teste das máscaras para ver se realmente elas funcionam. Ok. Essa daqui é uma N95 também. É aquela PFF2. Isso aqui é bem... Tudo bem? Vamos ver. Essa é bem fininha, hein? Mas ela é uma N95. Mas ela é bem mais confortável, inclusive. Que bom! Eu gosto dessa. Essa é boa. Agora vamos ver essa. Não protege. Vamos ver essa agora. Tem que acender de novo. Cuidado com a máscara que você está usando. Ó, agora eu peguei umas máscaras minhas de tecido. Essa daqui é uma preta, um tecido bem grosso. Ele mexe um pouquinho a chama, mas não apaga. Essa daqui é uma de tecido forrado, ó. Nem mexe, hein? Essa é boa. Tecido forrado vale a pena. Melhor do que as descartáveis, hein? Agora essa daqui. Agora essa daqui. Essa máscara é só bonitinha, gente. Não protege nada. Tchau! Tchau! Tchau!